Um avião de pequeno porte caiu na manhã de hoje em Piracicaba, no interior de São Paulo. Todos os passageiros morreram, entre eles o empresário Célcio Silveira Melo Filho. Sete pessoas estavam no avião King Air 360 rumo ao Pará, quando o acidente aconteceu por volta das nove da manhã, pouco tempo depois da decolagem. A aeronave contratada sob demanda caiu em uma área de vegetação natural. Ainda não há informações sobre a causa do acidente. Pelas imagens de uma câmera de segurança que captaram o exato momento da queda, é possível ver que o avião explodiu assim que sofreu o impacto. O corpo de bombeiros foi acionado para prestar socorros e controlar o fogo que se alastrou após o acidente. Entre as vítimas está o empresário agropecuarista Célcio Silveira Melo Filho, de 73 anos, a esposa dele, Maria Luísa Meneghel, os três filhos Célcio, Fernando e Camila, além do piloto Célcio Carlone e o copiloto Giovanni Gullo. A morte da família foi confirmada pela COSAM, empresa de distribuição de combustíveis, da qual Celso Silveira Melo Filho era acionista. Natural de Piracicaba, o empresário dedicava-se ao cultivo de milho e soja, tendo sido coordenador geral na implantação de projetos das usinas Costa Pinto e Santa Bárbara entre as décadas de 70 e 80. Ele era irmão do bilionário Rubens Ometo Silveira Melo, fundador e presidente do grupo COSAM. E ainda foi presidente do 15 de Piracicaba, time de futebol tradicional da região. Atualmente compunha o quadro do Conselho Deliberativo do Clube, segundo informações da nota de pesar divulgada pelo time. O prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida Duden, esteve no local do acidente e lamentou o ocorrido. Ele decretou luto oficial de três dias no município. A área permanece isolada para perícia e o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira já foi acionado para ajudar nas investigações.